Olá, está começando um Boletim de Notícias, eu sou Vanessa Brollo e te faço companhia a partir de agora. Procons de todo o país começaram a verificar o cumprimento da medida que manda os postos de combustíveis mostrarem os preços antes e depois da lei que limitou a cobrança de ICMS. Como o imposto diminuiu, o objetivo é que o valor nas bombas também caia. Os agentes estão conferindo se os postos de combustíveis cumprem o decreto que determina a divulgação dos preços cobrados em 22 de junho e os de agora. A queda no preço veio com a redução do ICMS determinada em lei. A ação, coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, com o apoio da Agência Nacional do Petróleo, quer garantir transparência aos clientes dos postos de combustíveis. Os fiscais verificam se a redução do ICMS está sendo repassada e se o preço antigo é informado de forma visível. Saber o quanto que diminuiu, né? E quanto era alto o valor que a gente pagava. Tudo aquilo que puder nos informar, né? A gente saber o que está acontecendo é válido. Um canal de denúncias foi aberto pelo Ministério da Justiça e o formulário pode ser acessado pela internet no link denuncia.combustível.mj.gov.br. As 250 distribuidoras no país também estão na mira do governo para garantir que o valor cobrado na revenda já esteja menor e possibilite que os postos repassem ao preço final. Estamos aqui com o PROCON, a Agência Nacional de Petróleo, já está aqui visitando e viu que nós estamos aí cumprindo e essa é a recomendação que nós estamos pedindo a todos os postos em todo nível nacional. O decreto complementa o Código de Defesa do Consumidor. Caso o estabelecimento não cumpra a determinação, pode ter que pagar multa de até 13 milhões de reais. Tem que ter uma placa informativa, essa placa tem que ser legível, preenchida de forma correta e de forma que o consumidor tenha acesso a ela. Um projeto do Ministério do Desenvolvimento Regional promove a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável no país. Entre as ações tem a Rota da Fruticultura, que reúne produtores do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais com iniciativas para alavancar os negócios. Aqui nesta propriedade, seu José cultiva 3 hectares de tangerina. Ele produz cerca de 2.500 caixas da fruta por safra e comercializa nas feiras e supermercados do Distrito Federal. Mas o seu José quer ampliar e diversificar a produção. Ele pensa em cultivar frutas vermelhas. Nós estamos aqui pertinho de Brasília, então vale a pena a gente tentar. Mas para isso, ele terá que fazer parte da Rota da Fruticultura do Distrito Federal e em torno. As reuniões servem para a troca de conhecimento com outros polos produtores no país. A ideia da Rota da Fruticultura é promover a integração dos fruticultores para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para comercialização, tanto no mercado interno quanto externo. A expectativa aqui no polo do Distrito Federal e em torno é que em cinco anos, em uma área de cerca de 6 mil hectares, sejam produzidas frutas vermelhas, como a framboesa, o mirtilo, a amora, o morango e o açaí. Falar em mirtilo no cerrado, açaí no cerrado, ninguém tinha feito. Nós temos aqui uma área do tamanho do estado de Pernambuco, uma área com mais de 27 mil propriedades de pequenos produtores. Então vamos fazer isso organizado, planejado. Esse produtor de frutas participa do projeto e vai começar o plantio pelo açaí de olho na rentabilidade do negócio. Em uma área pequena, a gente vai produzir uma quantidade com valor muito agregado. Nós fazemos a gestão para o produtor, nós levamos a tecnologia até ele e levamos ele até a tecnologia. Se tiver uma coberturazinha, a gente planta. Uma plantação de girassóis se tornou ponto turístico no município de Rio Claro, interior de São Paulo. Além de encher os olhos, ela também esquenta a economia local, com previsão até de aumento nas vendas das sementes da planta. O cenário encanta e oferece muito mais que isso. Traz sensação de liberdade e de paz. É como se fosse um crescimento espiritual. Isso me traz paz na alma, no espírito, no coração. Todo esse presente da natureza, um campo de girassóis com 55 hectares, fica no distrito de Ajapi, em Rio Claro. A planta tem origem da América do Norte e ganha o nome porque acompanha a trajetória do sol. Quase todos os anos, a área por aqui se transforma. O amarelo vira o grande destaque e atrai centenas de admiradores de todas as idades. A primeira vez que eu vi, eu acho que aqui é uma obra bonita, né? A obra da natureza, do senhor e tal. Isso aí. E foi aqui que este casal veio para celebrar a chegada de uma nova fase e deixar o momento registrado. E nós acabamos de nos casar e isso me representa felicidade, né? A presença de Deus aqui. Hoje, com certeza, o significado é maior, né? Porque é o dia do meu casamento, né? Nós acabamos de casar no civil e, para mim, é uma alegria estar aqui. Além dessa belíssima paisagem, o plantio de girassol traz benefícios para a agricultura e também para a economia. São 45 mil plantas por hectare e a colheita deve começar no mês que vem, trazendo neste ano expectativa de maior lucratividade. Há 25 anos, a família do Ronaldo planta girassóis nesta região, mas a safra precisa ser alternada. O custo de produção total gira em torno de mil reais por hectare. A procura está grande, subiu bem, o preço hoje está muito bom, está muito atrativo. Dá um lucrinho no inverno, né? Se ia deixar a terra parada, então você planta no girassol, embeleza a área também, né? E dá um retorno financeiro para gente bom também. E vamos tocando, né? Vamos plantando aí até que está indo bem, vamos plantando. Enquanto a colheita não chega, os visitantes têm um tempinho a mais para continuar contemplando este espetáculo. O zoológico de Londres alugou um equipamento de tomografia para realizar o diagnóstico de um leão asiático com infecção de ouvido. O animal de 180 quilos, de uma espécie ameaçada de extinção, apresentava otites com frequência. Como tratar um leão de 12 anos em risco de extinção com uma dor de ouvido persistente? O zoológico de Londres disse nesta segunda-feira que alugou uma máquina de tomografia para descobrir a causa das repetidas otites do felino. O equipamento de tomografia axial computadorizada permite exames de diagnóstico por meio de raio-x e foi alugada para evitar que Bano, um leão asiático de 180 quilos, tivesse que ser sedado e transportado para fora do local para realizar os exames. Mesmo assim, o animal precisou ser anestesiado e foi carregado por seis pessoas. Fizemos isso colocando um caminhão com aparelho de tomografia para que pudéssemos mover Bano com segurança apenas da toca para o local e de volta para a toca, o que foi seguro e confortável para todos em vez de levá-lo para longe. Graças ao exame, foi possível descartar problemas sérios como um tumor ou uma infecção profunda. Segundo especialistas de várias partes do mundo, o problema era um canal auditivo esquerdo muito estreito, propenso a obstruções e infecções. Os veterinários aproveitaram o efeito da anestesia para limpar profundamente a orelha do felino, antes de levá-lo de volta para a sua toca. Mais de 260 músicos e compositores se inscreveram para a edição deste ano do VEM, o Festival de Voz, Evangelização e Música, promovido pela obra Evangelizar. A nossa equipe acompanhou a audição dos candidatos. Vamos ver. Com a benção do Padre Reginaldo Manzotti, foi dado início às audições da primeira fase do Festival VEM 2022. Espírito Santo, suscite vossos ouvidos, mas mais do que os ouvidos, suscite no vosso coração e na vossa alma essa percepção. Percepção de que, às vezes, com simplicidade, se evangeliza mais. Foram 261 inscrições, espalhadas por 22 estados. Uma missão e tanto para a Comissão de Pré-Seleção, que este ano ganhou novas referências da música católica. A gente está buscando aqui, além da qualidade, a gente está buscando também originalidade, algum diferencial que esse artista, esse compositor tenha, que ajude também a enriquecer a nossa música católica. A gente está tratando com sonhos, com pessoas que é o sonho de entrar na música e a gente está escolhendo essas pessoas com muito critério, vendo as emoções, vendo o carisma, vendo todas as nuances, né? É uma tarefa difícil, né? Porque tem várias qualidades musicais, tem composições diversas, então a gente costuma equalizar entre a qualidade da composição, entre a interpretação, potencial vocal e, claro, que torna-se algo atrativo para a televisão também. Os critérios de avaliação este ano estão ainda mais rigorosos e a Comissão de Pré-Seleção segue buscando novas composições e novas vozes. E as que se destacarem podem chegar até a final do festival. Eu lembro do meu processo também, né? De pessoas que me ouviram e acreditaram em mim. Então, quando a gente vai ouvir essas pessoas que se candidataram, eu busco ouvir com esse coração, de olhar e ver, nossa, aqui tem um potencial. Nesse nosso processo aqui, o que eu mais busco, além da técnica, além de a boa interpretação, além de saber o que está escrevendo enquanto teologia, é a verdade da pessoa na música. O festival está na sua segunda edição, este ano mais acirrado, sem perder sua essência, que é de dar oportunidades para novos compositores. Nós entendemos que temos um recorte muito fiel do que é a produção contemporânea da música católica no Brasil e cheio de gêneros e ritmos, uma grande diversidade, uma expectativa muito boa para esta fase do festival, que é as audições em todo o território nacional. O resultado da pré-seleção sai no próximo dia 15. Dos 261 inscritos, 45 serão escolhidos e terão a chance de se apresentar nas audições regionais, que acontecem nas cidades de Palmas, no dia 6 de agosto, no Recife, no dia 13 e em Maringá, no dia 20. E você pode conferir todas as novidades dessa edição, os pré-selecionados, as audições, no site do festival, www.vemfestival.com.br E aí, está preparado? O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima! Até a próxima!